Deixa-me Deixa-me imaginar-te presente Permanecendo em mim, mesmo ausente Porque te sinto Invadindo os meus sonhos Vagabundeando a minha mente Deixa-me imaginar-te a meu lado Na minha cama vazia Tão fria Deixa crescer em mim este fogo lento Que me aquece a alma e me acalma Nas longas noites de inverno Deixa-me sentir o suave toque das tuas mãos Percorrer-me o corpo Enquanto a minha voz Emudece de prazer Deixa-me imaginar os nossos olhares Que mesmo não se cruzando Me provocam arrepios Deixa que pense em nós Como se vivêssemos a maior paixão Jamais vivida Deixa-me sentir os teus lábios Tocarem os meus docemente Num infindável beijo De desejo de desejo Até à embriaguez Como se bebêssemos o néctar dos deuses Deixa-me fingir que te possuo Deixa-me fingir que te possuo Noite após noite Em jogos de prazer Que nos saciam até amanhecer Pois só desse jeito Vejo cor nos meus dias E sinto mais tênue Sem ti Corrói e mata lentamente Deixa-me imaginar-te Sonhar-te Amar-te Assim Eternamente Vamos lá Vamos lá Se inscreva no canal.